Fala pessoal, beleza? Boa tarde, tudo bem com vocês? E o Vampionório aqui com mais um vídeo, hoje estamos aqui próximo a Curaçá, uns 12, 13 quilômetros aqui na comunidade do meu amigo Tassinho, né? Vamos realizar mais uma perfuração aqui e quero que vocês acompanhem e para vocês que ainda não são inscritos, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, curte, compartilha se for um dislike, isso aí porque está deixando um dislike, a gente pode melhorar, tá bom? Gente, passando aqui também para falar para vocês que a gente está disponibilizando o nosso Pix aqui quem quiser dar uma ajuda para o canal Coisas do Nordeste, né? Porque a gente ajuda muita gente e tira do nosso próprio bolso então está ficando difícil da gente estar ajudando essas pessoas e quem quiser contribuir, quem quiser fazer uma doaçãozinha aí, que seja de 1 real, de 2, 50 centavos o que vier é de coração e a gente agradece, viu? Então, vou deixar o Pix aqui para vocês, para quem quiser ajudar o canal Coisas do Nordeste e quem sabe um dia a gente não possa estar ajudando vocês, tá bom? Abraço e vamos para o vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Apreção, pessoal. Nós estamos a 63 metros de profundidade. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pessoal. Aê, pessoal. Primeira frente, meu irmão. E aí, 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 meu irmão. Ela parou, meu irmão. Ela parou a poeira. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Ah, ei, ei, ei! Ai, ei, ei, ei! Deus do Céu! Vamos pra isso, véi! Aí, pessoal! Filmei! Eu filmei! Meu amigo! É isso, véi! Deus do Céu! Mais um, papai! Olha pra isso, pessoal! Deus do Céu, véi! Pessoal, se agudiu ali! Oxe, bote vinte mil nisso aí, homi! Cinco atos de água, Danado! Meu amigo! Ei! Bote vinte mil nisso aí, agora! Descobraram! Vinte mil nisso, rapaz! Pode botar o ritmo pra cima aí, velho! Rapaz, o que é isso, véi! Vamos lá, vamos lá, vamos aí... Até depois, vamos lá! O que é isso? Não é porque já bateu no fim, não? Não é porque já topou no fim, não? Sem cavar ainda Ah, é ali Rapaz, o que é isso, cara? Bora mexer Andrei Obrigado O que é isso? 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 E a legenda é com vocês, pessoal A legenda é com vocês Eu tenho um monte de água ali O que é isso? Tá batendo, pessoal, tá cortando lá, tá cortando O que é isso? E aí 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 E aí